Olá, para você ligado no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do Debate Motor, a nossa edição de número 129, e hoje nosso assunto será a Force India, a Force India que passou por maus bocados financeiros, finalmente teve a sua solução, finalmente a novela chegou ao fim, com a aquisição da equipe por parte de um consórcio formado, majoritariamente por alguns amigos do Lawrence Stroll, pai do Lance Stroll, então a gente vai fazer os desdobramentos dessa notícia e o que dá para concluir dessas primeiras informações. Eu sou o Bruno Ferreira, tenho a companhia nessa edição do Leonardo Félix, nosso velho parceiro aqui, repórter do All Caos, que vira e mexe aqui participando com a gente, e também com a sua participação no nosso chat ao vivo no YouTube, e também nas nossas redes sociais no facebook.com.br projetomotor, twitter e instagram no arroba projetomotor, e é claro lá no projetomotor.com.br, o espaço que a gente mostra os nossos artigos, e tudo mais. Léo, seja bem-vindo de volta, fazia tempo que você não nos dava o ar da graça aqui no Debate Motor, porque primeiro eu queria saber de você, qual foi a sua primeira reação a essa notícia? A Force India vinha por esse momento complicado, havia obviamente o risco de ela não sair dessa, porque sempre tem esse problema, você veio com alívio, você acha que foi bacana essa, a novela foi resolvida da melhor forma na sua opinião, Léo? Boa noite, boa noite gente, sempre um prazer participar aqui com vocês, fazia tempo que eu não apareci aqui pra falar umas groselhas, né? Pois é. É sempre legal participar aqui. E vamos lá, eu, por um lado, assim, dá um alívio, dá um alívio porque, tipo, é melhor existir uma equipe do que a equipe acabar, né? Só que por outro lado, é aquela coisa, né, cara? A Fórmula 1, ela tá num momento, assim, pras escuderias, pras equipes, muito delicado, a situação da Force India evidencia bastante isso, e não só da Force India, né? Outras equipes estão passando por esse momento também, entre essas equipes, por exemplo, a Williams, a própria McLaren, essas equipes tradicionais, tradicionalíssimas do grid, a gente tá numa situação em que, basicamente, se você não é uma equipe de fábrica, ou com uma empresa por trás do porte de uma Red Bull, você não vai conseguir continuar na Fórmula 1, né? As equipes não conseguem atrair patrocínio, porque as cifras são muito grandes, então você tem equipes... A Force India, inclusive, era até uma exceção, né? Mas você tem, por exemplo, a McLaren, o carro da McLaren é um banner laranja gigantesco e vazio, né? Então, e aí você pensa, e aí, né? Como é que uma equipe paga as contas no final do ano numa situação dessa? Então, é isso, sabe? E aí você, em uma categoria dessa forma, se torna suscetível a situações como essa, né? O pai de um piloto vai lá comprar a equipe pra que seu filho possa brincar de Fórmula 1. Essa situação meio que já havia acontecido na Sauber, né? Com o Marcus Ericsson. A Sauber agora tá um pouquinho menos dependente disso por causa dessa parceria com a Alfa Romeo, que, na verdade, é o grupo Fiat Chrysler, e aí, tipo, a Ferrari não faz mais parte hoje do Fiat Chrysler, mas ela ainda pertence ao grupo de acionistas que também controla a FCA. Então, tá mais ou menos ali em casa, e aí a Sauber sobrevive nisso, mas também havia se transformado numa equipe para que Marcus Ericsson pudesse brincar de correr de Fórmula 1. E agora, isso mesmo vai acontecer com a Force India, quer dizer, todas as equipes vão ser ou equipes de fabricante, ou equipes de filhinhos de papai para que eles possam estar no grid. Eu acho meio, acho bem perigoso, assim, esse cenário. Não sei se você concorda comigo. É, uma situação muito perigosa também é reflexo daquilo que a gente sempre bate na tecla aqui, né? Da questão da distribuição financeira, né? A gente tinha uma Force India que terminou os últimos dois mundiais na quarta posição, e até o próprio, a própria remuneração financeira dela era inferior a que equipes como McLaren e Williams recebiam, né? Principalmente a McLaren que o ano passado ficou em penúltimo, né? O dinheiro que ela vai receber é maior ainda por cima do que o da Force India. É uma situação que precisa ser bem resolvida também, talvez, mas para 2021 mesmo. Até para as pessoas entenderem exatamente o que aconteceu, né? A gente já resumiu essa história lá no site, a gente contou aqui também em vídeo, né? Durante uma live. Mas para as pessoas entenderem o que foi esse processo de administração judicial de uma forma bem simplificada, foi que a equipe tinha dívidas e uma parte formada por Sérgio Pérez, mas com o apoio da BWT, que é a patrocinadora principal, né? Que deixou o carro rosa. E a Mercedes também, né? Que era uma das grandes credoras, entraram com uma ação para que a Force India entrasse nesse processo de administração judicial. Isso significa que a Justiça de Londres definiu que a equipe seria administrada por uma empresa que ela escolheu, né? Isso permite que a equipe continuasse com as operações em andamento, como ela participou do GP da Hungria, e que nesse meio tempo ela também conseguisse ter tempo para procurar algum comprador, né? Para ter alguém para investir na equipe. Então, isso não é garantia de que isso vai dar certo, né? Esse é um recurso feito para dar essa sobrevida à equipe, para que dê tempo para que chegue algum investidor, mas outras equipes não sobreviveram a esse processo de administração. Se você lembrar, por exemplo, a Caterham ou a Menor passaram exatamente pelo mesmo processo, mas passou um tempo, ninguém apareceu, nenhum interessado apareceu, e aí a equipe foi obrigada a fechar as portas. É claro que Menor e Caterham é uma coisa, a Force India, que é uma equipe bem estruturada, com corpo técnico legal, com carro muito bom, se torna um produto também mais interessante. Então, a equipe foi... Diga lá, Léo. E aí, Bruno, desculpa te cortar, mas aí a gente tem uma situação em que a própria Fórmula 1 colocou em votação entre as equipes, desculpem, para que definissem se a Force India mereceria ou não receber a premiação da pontuação no fim do ano, premiação em dinheiro, e equipes que também estão na M votaram para que não, né? McLaren, Williams e tudo mais. Então é um negócio muito louco, né? Porque é cada um pensando no seu, só que sempre de uma forma que no fim acaba prejudicando todo mundo. Pois é, uma situação bem complicada, tem um monte de desdobramento ainda que a gente ainda vai ver. Bom, mas a equipe já foi confirmada agora que ela está sob nova administração, e, como eu já mencionei, é um consórcio liderado pelo pai do Lance Stroll, né? O Lauren Stroll, que ficou assim, então, a situação, só para as pessoas entenderem quem são os novos proprietários da Force India. Temos o Lauren Stroll, né? Que já é um velho conhecido, um grande empresário do ramo têxtil. Tem alguns aliados dele, né? Primeiro pelo André Demeray, que também atua no setor financeiro têxtil e de comunicação, e que sua família é a sétima mais rica do Canadá, né? Inclusive à frente da família Stroll. Temos também o Jonathan Dudman, né? O inglês que trabalha com consultoria financeira e atende celebridades. O John Idol, que também trabalha na indústria da moda, né? Inclusive ele chegou a ser um dos donos da Michael Kors, que foi uma patrocinadora da McLaren. O John McCall Jr., que trabalha no ramo da telecomunicação, e ele foi um investidor esportivo também, ele chegou a ter ações em equipes de basquete, de baseball e de hockey, sendo que o seu irmão era sócio da PacWest, né? Aquela mesma equipe da Kart, né? Da Jump Kart, que foi a equipe do Maurício Bugemin e tudo mais. Temos também o Mikel De Picciotto, que é do setor imobiliário e bancário, e por fim o Silas Chow, né? Que também é do setor têxtil e da moda, e foi um grande aliado do Stroll, né? Inclusive, né? As pessoas podem até perceber que o... Nós temos muitas pessoas do ramo têxtil, né? Que é justamente o ramo em que o Stroll atua, e isso fez com que a... É natural com que ele tivesse essas conexões, e essas conexões ajudaram ele a fechar esse negócio. Isso é tudo que se sabe, tá? Ainda não se sabe nada, as pessoas estão até perguntando, né? Poxa, vai se manter Force India? Vai se manter... O nome vai ser o mesmo? Vai... O carro vai continuar rosa? Isso ainda não se sabe, né? Isso ainda tá muito em aberto, não se sabe nada disso. A única coisa que se sabe foi essas informações que a gente passou, mas o que se sabe foi que a equipe foi... Agora são desses sócios, né? Desses consórcios. Léo, tudo isso... Como eu falei, ainda tá muito cedo pra gente saber o que vai acontecer com a Force India, né? Não se sabe também se os atuais dirigentes vão permanecer, né? O Bob Farley e o Otmar Zaffnauer, que são pessoas trazidas pelo Vidya e Mali à Fórmula 1. Ainda não se sabe se esses caras vão ser mantidos na Fórmula 1. Mas, com base no que já dá pra tirar de conclusão, eu tenho até um pensamento que está na minha cabeça, eu quero saber o que você acha, se é um pessimismo exagerado da minha parte. Desde que a Force India entrou na Fórmula 1, lá no final de 2007, comecinho de 2008, o próprio Vidya e Mali nunca escondeu os seus laços com a Índia. Ele sempre deixou muito claro que ele tinha esses laços com a Índia, o nome da equipe era Force India, a apresentação do primeiro carro foi em Mumbai, então todo mundo pensou, bom, é uma equipe indiana, claramente, então é uma questão de tempo até que haja um piloto indiano nesse processo. Uma hora ou outra vai entrar um piloto indiano. E desde o começo, por que eu estou falando tudo isso? Desde o começo o Vidya e Mali a bancou e falou assim, não, isso não vai acontecer porque a gente vai se mover pelo talento, a gente vai contratar pilotos que a gente confia, independente da nacionalidade. Então, ter um indiano está longe de ser as nossas obrigações. Isso, de fato, foi verdade. Acho que a gente pode ver que logo na primeira temporada ela contratou o Fisichella, que era um piloto bastante experiente, que já tinha ganhado corrida. depois, ela... Não sei se seria um exagero, eu acho que não é exagero dizer que a Force India salvou a carreira do Nico Huckenberg, né? Quando o Huckenberg foi dispensado da Williams, a Force India que trouxe e colocou ele para correr de volta. Então ela sempre foi por esse caminho, de tentar trazer nomes que ela confiava. Isso foi a bênção e foi a maldição da Force India ao mesmo tempo, né? Porque a Force India, ela tinha os resultados, mas ela, em compensação, não tinha esse aporte financeiro todo. Uma das primeiras coisas que eu já começo a ver que vai mudar é esse perfil, né? De que antigamente era uma coisa mais movida pelo lado do piloto mesmo, mas a primeira coisa que se sabe ou que se comenta, né? Não é oficial ainda, mas obviamente é uma questão de tempo, é que o Stroll vai para essa vaga. O Stroll vai para a Force India e o perfil da equipe vai mudar, né? Porque agora a equipe vai girar em torno do Stroll, porque afinal de contas nós estamos falando de um dos proprietários da equipe, e a equipe vai mudar de perfil. Você acha que isso é uma possibilidade real ou você acha que eu estou sendo muito pessimista? Ah, não. Eu acho que é uma possibilidade muito real, Bruno. Vai ser isso aí, cara. Vai ser a equipe para o Stroll. A segunda vaga, eu acho que, assim, pilotos de gabarito vão fugir como o diabo foge da cruz e ao mesmo tempo vai virar a vaga, assim, para refugios, né? Pilotos que já estão meio em fim de carreira e vão colocar o cara lá para o cara ter experiência para o cara acertar o carro, sabe? Algumas coisas assim. Eu tenho uma visão ainda mais pessimista que a sua, na real. E a Force India é bem louvável, assim, o papel. É engraçado isso. A Force India é uma equipe muito interessante. É uma coisa até meio paradoxal, né? Porque o dono da Force India, o B.J. Malia, é um picareta, né? O cara está preso. O cara ficou dirigindo a equipe durante, sei lá, quatro anos, sei lá quanto tempo, sendo foragido da justiça, né? Tanto que ele faz muitos anos que ele nem aparece no paddock e era o glorioso Bob Fernley que fazia o trabalho dele ali, né? E sempre colocaram como diretor... Era o deputy, né? Era o diretor, como se fosse o diretor... Interino, vai. A tradução é como se fosse interino, né? É, diretor interino, assim, uma coisa assim. E, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a equipe, o projeto da equipe sempre foi muito sério. Tanto nessa questão de pilotos que você citou, quanto em tudo, assim. A gestão de fornecimento de motores, eles conseguiram uma parceria muito sólida com a Mercedes. Também em relação a patrocinadores, né? A Force India sempre foi muito eficiente em conseguir patrocínio bem mais do que outras equipes, né? Você vê, o carro da Force India hoje acho que tem mais patrocínios, mais ostenta patrocínios ali na carenagem hoje no grid da Fórmula 1 é o carro da Force India, né? Então, é... Mas não foi suficiente, né? Não foi suficiente porque a Fórmula 1 hoje... A verdade é essa, minha gente. A Fórmula 1 hoje é insustentável para uma equipe independente. É insustentável. Se tornou insustentável. Hoje é a Force India, se continuar desse jeito amanhã vai ser a Williams, depois de amanhã vai ser a McLaren. A verdade é essa. Então... A... Então não foi suficiente. Mesmo com um trabalho, assim, aparentemente muito sério e sólido que a Force India vinha fazendo. E aí... Agora tá aí, né? Tipo... A equipe não vai morrer. Boa notícia, mas... Sei lá, eu não consigo vislumbrar uma coisa muito positiva pra uma equipe que vai criada só pra que um piloto corra, entendeu? Pra que um piloto brinque de correr. Sendo esse piloto o Lance Stroll, que não é um piloto muito... Tá longe de ser um gênio. É, tá longe de ser um gênio. Mas, né, Léo, a gente tem que ver também o que vai acontecer, porque, de qualquer forma, não deixa de ser interessante ver que uma equipe que carrega toda essa herança, né? Todo esse histórico da Jordan, né? Que é uma das equipes que foram mais carismáticas nos anos 90. É uma equipe que se mantém, né? Você vê que até, por exemplo, o projetista da equipe, que é o Andrew Green, ele era dos tempos da Jordan ainda, né? Claro que ele não ficou nesse tempo inteiro, né? Ele chegou a sair, foi pra Red Bull e depois voltou, né? Mas é uma cria da Jordan, é uma cria da casa. Então a gente vê, por exemplo, que ainda tem muito dessa herança da Jordan na Forcind atualmente, né? A Jordan que é uma equipe muito tradicional, né? As pessoas lembram muito dela na Fórmula 1, mas é uma equipe que tem um retrospecto muito além disso, né? Ela foi, por exemplo, a equipe do Martin Brandl quando o Brandl foi rival do Senna na Fórmula 3. Em 83, o Martin Brandl corria pela equipe do Ed Jordan, né? Então a equipe foi subindo ali os degrauzinhos até chegar na Fórmula 1. Muita gente, Léo, que chega ao nosso canal, às vezes acompanha a Fórmula 1 até um pouco menos de tempo, né? Que não assistia na época da Jordan, né? Eu me sinto muito velho falando isso, mas isso acontece, né? As pessoas não acompanhavam a Fórmula 1 ainda na época da Jordan. Como é que você explica, então, né? Se você fosse resumir a história da Jordan, como é que você resumiria toda essa trajetória de altos e baixos que a Jordan passou até chegar na Force India que nós conhecemos na Fórmula 1? Bom, a Jordan, vamos lá. Como você falou, a Jordan é uma equipe tradicional britânica, né? E ela é dessa safra abundante de equipes garagistas britânicas que foram surgindo nos anos 70 ali, anos 80, para competir em categorias de base. Falar mais alto aqui, né? A Jordan correu na Fórmula 3 britânica, ela competiu, começou na Fórmula 3 britânica. Inclusive, a Jordan era a equipe do Martin Brundle na famosa disputa dele com Ayrton Senna pelo título de 1983 na Fórmula 3 britânica, né? Depois, a equipe se autograduou para a Fórmula 3000 no final dos anos 80. O Jean-Lesi foi campeão da Fórmula 3000 em 1989 pela equipe do Eddie Jordan. E a Jordan formou outros pilotos também ali, né? O Edirwein correu pela Jordan na Fórmula 3000, tanto que depois o Eddie Jordan recolocou o Edirwein na Fórmula 1, porque já conhecia o irlandês, o norte-irlandês da época da Fórmula 3000. O Martin Donnelly também correu pela Jordan na equipe da Fórmula 3000, enfim. E aí, em 1991, a Jordan entrou na Fórmula 1. E a Jordan, ela viveu, como você falou, Bruno, muitos altos e baixos na Fórmula 1, né? Só que a Jordan, é engraçado, porque eu acho que ela é o caso da equipe, assim, com a ascensão e a queda mais rápidos, assim, para uma equipe garagista, né? A Jordan nunca foi uma equipe que teve um suporte de uma montadora ou de quem quer que seja por trás. Talvez só naquela época, 95, 96, que ela foi a equipe da Peugeot, né? Mas não foi um projeto lá muito bem sucedido, né? É, é. Mas também não era uma... Não era assim que a Peugeot sustentava ou era acionista ou qualquer coisa da Jordan, né? A Peugeot era a fornecedora de motores da Jordan e a Jordan era a única cliente da Peugeot, então não recebia um tratamento especial ali, mas mesmo assim o negócio não funcionou. Mas, de qualquer forma, a Jordan começou em 91 com aquela pintura maravilhosa da 7-Up, né? Foi muito bem para o primeiro ano. Depois, como diria Nelson Piquet, depois piorou, depois melhorou, depois os outros melhoraram, depois... Nelson Piquet. Até que, lá por 97, 98, a equipe conseguiu uma... se consolidar como uma equipe média grande ali da Fórmula 1. Então, conseguiu vencer corrida em 98, venceu duas corridas em 99, aí já começou a se esperar que a Jordan seria a próxima grande equipe da Fórmula 1. Só que aí a temporada de 2000 já foi decepcionante, 2001 também, aí já começou a perder patrocínio, aquela coisa toda. E aí, meu, de 2002 para... Aí eles perderam a... A Jordan perdeu o patrocínio da Mastercard, que foi muito importante, né? Perdeu o patrocínio da Dutchland Post, também sentiu muito. E de 2002 para frente, foi um declínio gigantesco, assim. Perderam também a briga pelos motores Honda para a BAR, e aquilo também foi... Foi um período, assim, um período de dois anos, tudo que podia dar errado para a Jordan deu errado. E a partir dali, a equipe entrou na... Uma fase que não conseguiu mais se recuperar até virar a Midland, depois a Spyker e, por fim, a Forsinger. Muito bom resumo, muito bom resumo para quem não acompanhou. É uma equipe bastante carismática, né? Revelou muita gente boa, mas, como você falou, depois que perdeu, acho que o grande divisor de águas foi quando ela perdeu ali, em 2002, 2003, o motor Honda e os patrocinadores ali, né? Ali foi um período muito curto, que aconteceu um monte de coisa errada. E a equipe em 2004 já tinha um aspecto muito diferente em relação aos anos anteriores, né? Até a própria escalação da... Até a própria arte visual do carro, né? Você vê que realmente a equipe estava com cara de equipe pequena, né? Em 2005 aí... Em 2003 mesmo. Sim. Em 2003 mesmo. Em 2003, assim, tipo, eles ganharam uma corrida, assim, na cagadaça, né? Com o Fisichella no Brasil. Mas, assim, foi um ano terrível para a Jordan. Eles corriam com o motor de segunda mão da Ford, da Ford Cosworth, né? Que já não era o melhor motor do grid. E os caras já correram com o motor de segunda linha da Ford Cosworth. E ali também, você vê que já faltava o patrocínio. A tabagista, né? A Benson & Hedges reduziu bastante também o volume que eles investiam em patrocínio para a Jordan. Então, aí eles tiveram que trazer o Ralf Firmann, né? Para correr junto com o Fisichella. Sim. Em 2003 já foi um ano bem tenebroso para a Jordan. Depois, a queda continuou, né? Tanto que quando eles saíram já em 2005, eles estavam brigando com a Minardi, né? Sim, é. A Jordan brigou bastante com a Minardi. É, em 2005 a equipe já não era mais a de Jordan, né? Ali já estava já no Alex Schneider, que foi depois o dono da Midland, né? Mas em 2003, realmente, chegou-se a se falar na época que aquela vaga ao lado do Fisichella seria do Felipe Massa, né? Chegou-se a se falar que o Massa estava muito perto daquela vaga, mas aí chegou o Ralf Firmann. Léo, então, né? Para a gente também chegar aqui na nossa reta final do debate, antes de ler os comentários do pessoal, que outros desdobramentos dá para esperar nesse mercado de 2019 com essa notícia da Força Índia adquirida pelos donos, pelos novos donos, né? Porque eu vejo que essa movimentação de mercado colocou a Mercedes numa situação muito esquisita, né? Porque a Mercedes, ela numa tacada só muito próxima, ela se viu com dois pepinos gigantescos nas mãos. Ela esperava colocar o Ocon, que é um piloto protegido dela, na Renault. A gente sabe que isso não vai acontecer porque a Renault assinou com o Daniel Richardo que vai se juntar ao Nico Huckenberg. Então, ela tem o pepino Ocon na mão. E, né, uma das vagas que ela, inclusive, conta com o Ocon é a Força Índia. E a Força Índia já está praticamente ocupada pelo Lance Stroll, né? Isso, como eu falei, não foi confirmado, não sabe quando ele vai chegar na equipe, mas não seria um absurdo se isso acontecesse tão já, né? Que tipo de desdobramento você prevê para o mercado de pilotos essa novidade? Ah, eu acho que não só essa notícia, mas como a notícia da própria contratação do Daniel Richardo pela Renault, mexem bastante, né, com o mercado, porque eu acho que o Ocon se ferrou nessa, uma pena, porque ele é um piloto muito bom, e aí a gente volta àquela velha história, né? Depois falam que a Red Bull que é a moedora de piloto, né? Ocon estava lá cozinhando na Força Índia e agora vai ficar sem vaga, né? Enquanto isso, na equipe principal eles continuam, tipo, nada contra o Walter e Bottas, mas eu acho que não sei se o Ocon faria tão menos do que o Bottas vem fazendo, assim. E aí vai ficar difícil para ele. Eu, assim, eu, se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro e não perder tudo como o Kleber Machado no GP da Austro de 2002, eu apostaria que eles vão manter o Sérgio Pérez como uma espécie de tutor do Stroll porque o Pérez é um piloto experiente e tal, já conhece a equipe, aquela coisa toda, sabe? Eu apostaria nisso. E aí vai abrir uma vaga na Williams, que aí não dá para saber o que vai acontecer. Até porque também não é a vaga mais interessante do mundo, né? Do mundo, exatamente. Mas aí, de repente, talvez a Mercedes queira bancar, continuar bancando o Ocon na Fórmula 1 e, sei lá, coloque o Ocon na Williams em troca de fornecimento de motor, entendeu? Quem sabe, né? E para a Williams, pô, seria ótimo. Um ano sem precisar pagar motor, essa Claire Williams coloca a mão para o céu e agradece. E é isso. Mas eu acho que tem muito chão para rolar ainda. É difícil dizer, né? É difícil dizer. Então, beleza, galera. Então a gente chega, então, nessa reta final do Debate Motor, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe aqui sua curtida, compartilhe o canal do Projeto Motor com os seus amigos que gostam de automobilismo e também siga o Projeto Motor nas suas redes, nas suas outras plataformas, no facebook.com.br projetomotor, twitter e instagram no arroba projetomotor e, é claro, lá no projetomotor.com.br. Então, a gente volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do Debate Motor. O nosso tema ainda vai ser definido, então, se você quiser dar sugestões para a gente, deixa aqui nos comentários, fala aí sobre o que você quer que a gente discute e a gente vai dar uma analisada sim. Léo, valeu então pela parceria aí mais uma vez, seja bem-vindo de volta, a gente espera que você volte mais vezes. Então, é isso, galera. A gente volta na próxima quinta-feira, então, como eu falei, na próxima edição do Debate Motor, às 9 horas da noite, na quinta-feira. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 E aí